Gráfica PHS na área de novo Vou fazer um vídeo aqui agora pra vocês Relévo seco Esse vídeo aqui vai pra quem não tem as mães de fazer relevo seco Vou bater o Relévo seco aqui em cima Aqui tá só na retícula Vendo? Não tem nada ali não Coloquei só a retícula Agora vou encaixar o relevo seco aí Então como é que vocês fazem pra encaixar? Vocês pregam a dupla face No verso desse certificado aqui No verso Vai colocar mais uma Fininha aqui Mas vai travar ele aqui Vai ficar colado Vou tirar essa dupla face Dá uma batida no padrão E vai ficar preso aqui Vou dar um pauzinho aqui Vou mostrar pra vocês Colocar a dupla face aqui também Tira a dupla face Peguei ele aqui agora Ficou preso lá Cortinho Dá mais um pauzinho aqui Só colocar o adesivo no padrão aqui Vamos lá agora? Ó Vai na mão mesmo Ó Devagarzinho Ó Ó Cortinho? Agora é só fazer o acerto aqui em cima Ó Vamos lá Acerto aqui de cá Vou com vocês de novo Agora pra acertar Pra ficar certinho aqui Ó Né? Não fica sofrinha muito O que você faz? Você pega aqui, ó Você pega aqui, ó Joga óleo Em cima aqui Ó o óleo, ó Você passa um pano Limpando, né? Ó Passando um pano Tá bem clarinho Tá transparente Ó Ó Ó Agora que você colocar aqui agora Olha lá Ó Vem que você tá vendo? Então não tem como errar Fácil demais Olha lá pra vocês verem Ó Eu tô vendo já Então aqui eu vou acertar aqui agora Ó Daqui a pouco eu vou acertar Coloquei os quadrados, ó Coloquei os quadrados, ó Eu acertei direitinho ali, né? Coloquei os quadrados lá embaixo, lá, ó Os quadrados, ó Pra quem não tem as mães Que nunca mexeu com isso, ó Os quadrados Olha nos quadrados, ó Ó Vamos esquadar pra acertar, ó Acertadinho, ó Pra eu tirar a prova Ó Olha lá Só segurei direitinho Ó Agora você vai na mão É fácil, né? Ó Eu tirei a cravação Vamos ver se vai pegar Ó Pra quem não tem as mães Relévo seco, prontinho Vou pegar uma folha Vou pegar uma folha branquinha aqui Ó Simples demais, dá mesmo? Tem dificuldade nenhuma Ó Sem relevo Não tem relevo não Agora O relevo Vamos ver se dá pra ver o relevo assim Isso é pra quem não tem as mães Beleza? Obrigado, galera Valeu Até porque rounds D Zw Ó Tá É É É Obrigado.